O comandante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Ricardo Telles, concedeu uma entrevista exclusiva para a agência France Presse. O líder disse que o objetivo das Farc é que a guerra tenha fim. O comandante Telles, cujo verdadeiro nome é Rodrigo Granda, pediu ao presidente americano Barack Obama que pare de conceder ajuda militar a Bogotá. Temos que reconhecer que neste momento o presidente dos Estados Unidos apoiou o governo colombiano em iniciar conversas e diálogos com as Farc. Queremos que ocorra também uma considerável redução ou fim da ajuda militar a Colômbia. Seria a maior contribuição dos Estados Unidos. O líder das Farc chamou o ex-presidente colombiano Álvaro Uribe de franco atirador da paz e afirmou que o ex-chefe de Estado e a extrema direita rejeitam as negociações para o fim do conflito. Muitos generais e gente metida no paramilitarismo se tornaram grandes proprietários de terras no país e isso está ligado ao tráfico de drogas. Então vão se formando corredores estratégicos por onde sai a droga para a costa do Atlântico e do Pacífico. São interesses econômicos muito fortes. Neste momento, essa ultradireita é encabeçada pelo senhor Álvaro Uribe Vélez. Teles revelou ainda que a guerrilha quer a presença de Simão Trinidad, preso nos Estados Unidos, na mesa de diálogo que será instalada no dia 8 de outubro em Oslo com o governo do presidente Juan Manuel Santos em busca de um cessar-fogo.